LATERAL COBRADA LATERAL JÁ COBRADO VEM O SPOT FUTURO CARA-CARA FAZ A VIDA BATEU NA TRAVE E ELA VAI PRA FORA COM UM DESIL POR ULTIMO O TOQUE DE SUP DOCA BOLA PELO MEIO PERDEU E AGORA É CARA-CARA COM O GOLEI BATEU PRO GAL E SPALMA RENATO BOLA DE UM LADO PRO O OUTRO PASSA ERRADO CHEGOU LUCAS DOMINOU E SPALMA RENATO GOOOOOOOL É assim Pro segundo tempo De Blumenau zero Esporte futuro zero Já vem Blumenau No ataque Tenta no toque Na direita O chute pro gol E SPALMA RENATO Esse pra equipe do Blumenau Kelvin Bateu pro gol RENATO É tiro de canto Pela esquerda Cruzamento veio Bola pelo alto Chegou na direita Primeira Defendeu RENATO É Não tivemos Menos que três gols Da RNF Menos zero a zero Vem Gomes Puxou Na esquerda Bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Os backs da equipe Do Blumenau Depois chegou um terceiro Ih Olha agora Saiu de bola errada Bateu pro gol GOOOOOOOL Do Esporte futuro Com o Gamarra Abriu boa bola Na direita Voltou Gamarra pelo meio Bata pro gol RENATO 40 segundos Pra terminar no jogo Vai tocando bola Pro Menau Boa bola Achou dentro da área Bateu cruzado Defendeu Meu Deus do céu O cara não deixa passar nada Bola pelo meio Marcinho Bola pelo alto Linha de fundo Cruzamento Bola na área Saiu do gol Vai pintar Gol direto Gol direto Gol Do Esporte futuro Nooooooo 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 Obrigado.